Olá, eu me chamo Ariel Ponça, sou personal trainer, especialista em emagrecimento e definição muscular para homens e mulheres. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência e para falar também sobre a importância de você ter uma articulação saudável para o seu programa de treinamento. Então, o que acontece? Muitas pessoas quando adentram na academia, na sala de musculação, independente do objetivo dela, sendo hipertrofia, emagrecimento ou até qualidade de vida mesmo, muitas pessoas se queixam de desconfortos e dores na região do joelho. E isso ocorre por quê? Se a pessoa está acima do peso, a sobrecarga nessa articulação é muito maior. Se a pessoa não tem uma musculatura bacana, na coxa e tudo mais, isso também vai acontecer, vai exigir um pouco mais de sua articulação no joelho. Por isso que esse desconforto acontece. Isso aconteceu comigo também por conta de esforço repetitivo. Como professor de academia, eu dava muitas aulas de jump, aulas de funcional, aulas de outras modalidades coletivas e ainda fazia o meu treinamento personalizado, individualizado. E com isso, comecei a demonstrar e sentir alguns desconfortos e dores no joelho. E com uma equipe médica, foi diagnosticado que eu estava com cartilagem gasto por conta de esforço repetitivo e muito impacto na minha rotina diária. E foi aí que eu resolvi dar uma atenção maior, com um treinamento personalizado, voltado a fortalecimento de joelho. E entrei também junto com o consumo desse produto sensacional, que é o Arctic Protect. Ele me ajudou muito, porque ele é rico em colágeno tipo 2, magnésio e vitamina D. Com isso, ele possibilita que você tenha uma recuperação melhor da sua articulação no joelho, que você tenha uma regeneração da sua cartilagem, te ajuda ali nessa parte e faz com que você tenha conforto no seu dia a dia e nos seus treinos também, tá? Então, se você sofre de desconforto no joelho, eu indico, sem medo, Arctic Protect. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cidinha. Estou aqui para poder compartilhar com vocês uma experiência vivida em relação às minhas dores no joelho, e começaram a me aborrecer há algum tempo atrás, e eu fui atrás de um bom tratamento, um medicamento que pudesse me ajudar, né, na minha qualidade de vida, para que não me dê muitas dores, eu pudesse caminhar com mais tranquilidade, até no sentar, no caminhar, enfim. Tive que ter até o uso da bengala para poder me auxiliar na minha caminhada, mas depois aí eu fui à busca e encontrei esse medicamento excelente, que é o Arctic Protect. E é composto de colágeno 2, magnésio e também a vitamina D3. Então, veio, assim, num momento bem propício mesmo, porque eu estava à busca de uma qualidade de vida melhor para mim, porque como é que eu poderia estar bem com essa dor no joelho, com esse descomo, esse desconforto. E através desse medicamento veio muito me auxiliar. Então, é bem, bem, bem interessante. Arctic Protect. Eu chamo Danilo Nunes, sou atleta de fisiculturismo profissional, e eu tive uma lesão, os problemas minhas, as articulações no joelho, né, fazendo bastante agachamento em exercícios, e eu senti muita dor, né. Eu comecei fazendo tudo com as articulações, que é esse produto aqui. Me ajudou muito, né, na minha lesão. E agora eu estou botando os treinos, graças a Deus, treinos mais tensos, cargas mais pesadas, né, graças ao produto da Articulações aqui, e o joelho estava muito ferrado, meu joelho, e agora eu estou botando os treinos, graças a Deus, aí, três semanas, né, parado, agora estão botando aí, firme e forte, é isso aí.